Olá, maravilha! Teve você aqui em mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para você um problema que eu venho pegando com mais frequência aqui na minha cidade, que é o problema que o teclado fica louco. No teclado você vai digitar ou ele fica travando, não digita tudo que você está digitando, às vezes ele pula algumas teclas, ou então ele digita duas, três, quatro, cinco vezes a mesma coisa, sendo que você apertou uma vez só. Vou mostrar aqui agora o problema aqui para você, para que você entenda melhor aqui o que aconteceu. Vou posicionar a câmera aqui de um jeito melhor, vou tentar digitar painel de controle. Está vendo? Já começou a repetir letra. Agora você imagina você for fazer isso aqui, uma redação, alguma coisa aí, uma ata, alguma coisa. Vai passar o resto da vida fazendo, né? Aí, está vendo, gente? É difícil, cara, é difícil. E está acontecendo bastante aqui. Aí, eu segui alguns tutoriais aí na internet, fiz aterramento, mexi nas configurações do teclado, mas nada disso resolveu. Só que eu achei uma lógica em tudo isso, que eu vou mostrar aqui agora para você. A lógica é essa aí. A fonte que estava nele é essa aí, a fonte que veio no computador. Ela é de 450 watts, mas, na verdade, ela é 200 watts. Essa aí que eu testei também não deu certo, 200 watts. A outra que eu testei, 200 watts também. Então, eu liguei tudo isso aí, né? Três fontes que eu testei funcionando e nenhuma delas, todas elas deram o mesmo problema, no caso, né? Então, eu resolvi pegar essa blue case aí que eu tinha aqui na loja, de 350 watts. Ela dá 330 watts aí, ó. Vamos ligar ela e vamos ver o que dá, né? Aqui, gente. Liguei por fora mesmo aqui, só para a gente ter uma ideia. Tá, beleza, ele já iniciou. Ah, e outra coisa, o computador está com SSD, tá? E os teclados estão mesmo sem nenhum problema. Tem gente que resolve tudo com SSD, né? Olha lá, beleza. Painel de controle, digitei tranquilinho. Vou apagar agora para você ver aqui, ó. Apagou tudo, beleza. Digitar de novo. Maravilha, resolveu o problema, gente. Então, é isso aí, ó. Esse problema aí que eu venho pegando, eu percebi que são as fontes que não estão conseguindo rodar o computador. Está conseguindo mandar energia para tudo que ele está precisando. Tranquilo? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tá? Se o problema for o mesmo que eu ando pegando por aqui, tá? E se te ajudou, eu vou pedir o seu like, pedir a sua inscrição para que você me ajude também e receba mais dicas como essa. Beleza? Forte abraço. Vou aguardar você aqui no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho